Adoremos o Senhor, nosso Deus Nosso Deus e nosso Pai Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus Nosso Deus e nosso Pai Vinde, exultemos de alegria no Senhor Aclamemos a Deus, nosso Salvador Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus Nosso Deus e nosso Pai Vamos à Sua presença e demos graças Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus Nosso Deus e nosso Pai Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de Deus, nosso Pai E de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco Saúdos a todos, irmãos e irmãs Que estáis aqui nesta Basílica Especialmente a Casa de Saúde do Tulhal Que se inscreveu A quem saudamos também de forma especial E saúdo todos os nossos irmãos Que estão em oração, unidos a nós Através da internet, da rádio e da televisão Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa, a minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim A Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Ordem, tende piedade de nós Oremos Nós vos pedimos, Senhor Que a vossa graça preceda E acompanhe sempre as nossas ações E nos torne cada vez mais atentos À prática das boas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos Irmãos Independentemente Da lei de Moisés Manifestou-se agora A justiça de Deus De que dão testemunho A lei E os profetas Porque a justiça de Deus Vem pela fé Em Jesus Cristo Para todos E sobre todos os crentes De facto Não há distinção alguma Porque todos pecaram E estão privados Da glória de Deus E todos São justificados De maneira gratuita Pela sua graça Em virtude Da redenção realizada Em Cristo Jesus Que Deus apresentou Que Deus apresentou Como vítima De propiciação Mediante a fé Pelo seu sangue Assim Deus Manifestava a sua justiça Tolerando as faltas Outrora cometidas No tempo Da sua paciência Ele quis manifestar A sua justiça No tempo presente Não só para ser justo Mas também para justificar Aquele que vive da fé Em Jesus Onde está então O motivo Para alguém se gloriar Fique iluminado Por que lei? Pela lei das obras? Não Pela lei da fé Na verdade Estamos convencidos De que o homem É justificado Pela fé Sem as obras da lei Deus será somente Deus dos judeus? Não será também Dos gentios? Sim Ele é também Deus dos gentios Porque Há um só Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Amém. 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 A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor aos doutores da lei. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, quando foram os vossos pais que os mataram. Assim, dais testemunho e aprovação às obras dos vossos pais, porque eles mataram-nos, e vós levantais os monumentos. É por isso que a sabedoria de Deus disse, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles hão de matar uns e perseguir outros. Mas Deus vai pedir contas a esta geração do sangue de todos os profetas, que foi derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo que se pedirão contas a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência, vós não entrastes e impedistes os que queriam entrares. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a provocá-lo com perguntas sobre muitas coisas, armando-lhe ciladas para o surpreenderem nalguma palavra da sua boca. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, no cântico de entrada que nós cantámos no início desta missa que estamos a celebrar, nós dissemos que estamos aqui para adorar o Senhor que é nosso Deus e é nosso Pai. Isto concorda com o que nos disse, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, na primeira leitura, há um só Deus, um Deus de todos, de judeus e de gentios, como ele diz, há um só Deus. E por isso, nós aceitamos os senhores como nosso Deus, a quem devemos adorares. mas também, como nos dizia o Salmo, numa bela linguagem poética, nós aceitamos o Senhor como nosso Deus, a quem servimos com reverência. Devemos pedir ao Senhor que nos dê esta graça, de o podermos servir com reverência. E também devemos pedir a graça de aceitarmos servilo, de sermos servos, aqueles que servem a Deus. Hoje é um pouco difícil falar deste assunto do servir, do servir a Deus. Mas o texto até diz, de o servirmos com reverência. Ou seja, de quem sabe, de que Deus merece toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, todo o nosso temor e todo o nosso amor. O Senhor é o nosso Deus, a quem nós servimos com reverência. Mas Ele é também nosso Pai, como nós cantamos e como Jesus nos revelou. Jesus hoje usa palavras muito duras para com os doutores da lei, para com aqueles que o queriam matar, que o perseguiam. E disse, vai ser pedida a esta geração uma grande responsabilidade. Eu vos digo, que se pedirão contas a esta geração. Jesus falava já do que lhe ia acontecer, daquilo que Ele havia de suportar, por nosso amor e para a nossa salvação. Mas como Deus é nosso Pai, as contas que Ele pede a todas as gerações são sempre com amor e misericórdia. Porque Deus é nosso Pai, trata-nos sempre com amor e misericórdia, mas também com verdade. com verdade, para que nós nos possamos arrepender, para que nós possamos orientar bem os nossos caminhos, para que nós não chamemos bem ao mal, para que nós sejamos retos diante de Deus. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Devemos servi-lo com reverência, mas devemos também amá-lo com muito amor, como quem ama o seu Pai, como quem recebe dele a devida correção, mas especialmente quem recebe dele a misericórdia, o amor e a abundante redenção. Peçamos à Santa Virgem, em cuja casa estamos, que nos ajude a isto, a aceitarmos a Deus na nossa vida, como ela aceitou, e a servi-lo sempre, como ela serveu, amando-o sobre todas as coisas, como ela amou. Amém. Irmãos e irmãs, Peçamos a Jesus, a graça de não esquecer o que ele ensinava aos homens do seu tempo, sobre o respeito que a todos deve merecer, o sangue derramado desde a criação do mundo. E digamos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos profetas, que Deus continua a enviar ao mundo, para que sejam fiéis à palavra que receberam, mesmo que tenham de sofrer por sua casa. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que são guiados pela fé em Cristo, para que acreditem que é o dom de Deus que os justifica, e que é desse dom que nascem as obras que lhe agradam. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos os que se empenham em combater os maus do corpo e do espírito, que afligem o homem, para que reconheçam que Jesus Cristo está com eles. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens e mulheres, pelos homens e mulheres que continuam a ser mortos em todos os continentes e nações do mundo inteiro, para que sejam semente de mais respeito pela vida humana. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Jesus, Palavra do Pai e sua grande bênção, Iluminai-nos, Vós, instruí-nos e convertei-nos, e levai-nos um dia para a glória onde viveis. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Aceite-te por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós, como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, Oh, sana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor, Oh, sana, oh, sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhora, a Vossa morte Proclamamos a Vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-se à Vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na Vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da Vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-adventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso nome é o poder e o poder. Senhor Jesus Cristo, que disseres aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, e vos dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade, Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 de que entregueis a minha morada, mas dizei uma palavra, e serei só. Na desvocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. Nel acostarsi a recevere la comunione, tutti devono mantenere la distância de sicurezza. La Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. Ao despassar-se para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Para receber a comunion, nós devemos todos respectar a distância de segurança. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o Seu Filho Unigénito, para que todo o que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, Ninguém vai ao Pai, senão por mim. em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, aquele que acredita, possui a vida eterna. eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, Ninguém vai ao Pai, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. 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 nome Senhor nosso Deus Graças vos deem Senhor todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos bendito seja o vosso nome Senhor nosso Deus Oremos Deus Deus de infinita bondade que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso filho tornai-nos também participantes da sua natureza divina Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Faço agora a benção dos objetos religiosos que tens convosco I will bless now the religious objects benedicto orli objecti religiosi a hora bendigo os objetos religiosos chevement non benig les obje religia Oremos Bendito sejais Senhor fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto assisti benignamente os vossos servos e fazer que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa benção se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Para todos vós irmãos e irmãs um santo dia para os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão da rádio e da internet um dia muito abençoado sempre na presença dos senhores que é o nosso Deus e é o nosso Pai Peço a todos os irmãos que estão nesta Basílica que a saída seja feita pelas portas laterais Idem em paz e o Senhor vos acompanhe A 13 de outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voto para os céus Ave 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 Maria Ave Ave Amém, bendita, canta o seu louvor, toda a nossa terra num hino de amor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti